Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos. Você que está aqui pela primeira vez, está passando pela primeira vez por aqui, aproveita e se inscreva no canal, clique aí embaixo, do lado tem um sininho. É bom você clicar nele para você ser notificado de todos os novos vídeos que nós vamos subir no ar e todos os rituais que sobem. Assim você vai ser sempre notificado, é uma coisa legal, tá? Se você tem uma perguntinha para fazer, está em uma dúvida, pode deixar na seção de comentários que rapidamente vamos te esclarecer. É importante, faça uma consulta conosco, o número está passando aqui embaixo, 5532-991848102. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. Se você está fora do Brasil, tem o Western Union, tem o PayPal e sistemas internacionais de transferência para dar velocidade e permitir que você entre em contato e agende a sua consulta, tá bom? Essa consulta vai te dar um referencial para você fazer uma amarração, trazer a pessoa amada, afastar alguém que está causando um distúrbio, alguma coisa ruim para você, na sua casa, no seu trabalho, um axé de prosperidade para trazer dinheiro, trazer fartura, um avanço significativo para você, sua família e seu negócio, um casamento espiritual ou mesmo um axé de defesa para espantar aquele olho gordo, aquela inveja, aquela concorrência desleal e desagradável contra você, tá bom? Tirar um rival, uma rival do seu pé. Vamos ao ritual de hoje, na energia, no poder, a cigana rosa vermelha. Esse ritual é o seguinte, você quer assim fazer uma bela de uma situação em que harmonize o seu relacionamento para a pessoa ficar numa boa com você, estar tranquilo, fazer uma coisa que você quer, o relacionamento ficar mais forte, mais assim, confiável, acima de tudo, essa pessoa ficar bondosa. E, num caso extremo, é o que a gente pode chamar que essa pessoa chore desesperada nos seus pés, tá? Como é que é fazer ela chorar desesperada nos seus pés? Você tá se sentindo mal, tudo deu errado, tudo aconteceu, faz essa pessoa vir chorar nos seus pés desesperado. Necessariamente o relacionamento tem que ser errado, não. A pessoa não tem que ter ido embora, não. Faz ela mesmo com você, ela se arrepender de algo que ela fez contra você, alguma posição, postura que ela tá tomando com você, assim, desagradável, você vai fazer ela ficar pianinho, bonitinha, ali, submissa. Legal. E chorar mesmo nos seus pés, chorar e chorar quietinho ali, pedindo pra você tratar ela bem e pra continuar essa relação bonita de carinho. Esse ritual com a poderosa cigana rosa vermelha, você vai precisar, obviamente, uma rosa vermelha, uma maçã vermelhinha bem bonitinha e, aqui, dois grupinhos bons de uvas roxas, um prato branco e a vela branca. Como é que é o procedimento desse ritual? Você vai colocar na sua frente, pode ser feito em qualquer dia da semana, porém, tem que ser feito a partir das 18 horas, ou nas 18 horas pontual, ou passou as 18 horas até a meia-noite, tá? Porque o que tem nesse ritual? Você vai dar uma chamada, uma puxada de energia pra pessoa ficar, realmente, bem, assim, quietinha, boazinha e aos seus pés, tá? Você vai, nesse horário, a partir das 18 horas, em qualquer dia da semana, você vai pegar um prato, preferência branco, pode ser, inclusive, um prato de plástico. Você, no caso, eu vou usar a vela, a vela branca, colocando aqui no próprio prato pra facilitar a visualização. Mas você pode colocar um pires pequenininho, assim, usar um prato que seja de papel ou de qualquer coisa, mas tem que ser branco, esses pratos de festa, tá entendendo? Você vai colocar a maçã, os dois grupinhos aqui de uva, vai pegar a vela, vamos acender essa vela, tá? Vou fixar ela aqui. Presta atenção, porque o detalhezinho é bem curioso. Vou acender a vela. Após acender, com a ponta de uma faca, você vai escrever a inicial do nome da pessoa que você quer que fique arrependida, fique pensativa e venha aos seus pés chorando, que seja pedir perdão ou que seja pra poder ficar numa boa com você. Você vai colocar só a inicial aqui, na pontinha, você segura a vela, porque se você for escrever direto, obviamente, a vela vai tombar, né? Então, você coloca a letrinha aqui. E após fazer isso aqui, você vai pegar a rosa com a mão esquerda e vai, com a mão direita, ao lado da vela, falar o seguinte, ó cigana rosa vermelha, peço que fulano de tal, você fala o nome dessa pessoa, se arrependa, venha chorar aos meus pés pedindo perdão, ou então venha chorar aos meus pés pedindo pra resolver uma situação e eu quero que esse relacionamento siga em harmonia. e você vai colocar a rosa vermelha aqui com a parte de baixo dela, você não vai cortar nem nada, colocar nessa posição. Você vai deixar isso aqui bonitinho, foi feito após as 18 horas, acho que antes da meia-noite, obviamente, a vela já acabou, né? Porque você tá usando uma vela palito normal, vela branca, e você vai deixar isso aqui pro dia seguinte. No dia seguinte, você vai pegar tanto o prato como tudo aqui direitinho, como a vela não foi usada nesse prato, ele não danificou o prato, você colocou do lado, veja bem, aqui que eu fiz o exemplo pra você entender. Você vai pegar esse prato aqui, vai colocar num lugar na natureza, um lugar bonito, bacana, pode ter um jardim, pode ter uma árvore bonita, umas plantações, aí você deve estar me perguntando assim, pai André, se estiver na minha casa, se estiver assim, você pode colocar lá, tá? Você deixa lá, o pratinho vai ficar lá, fica tudo bonitinho lá, deixa a natureza absorver, deixa tudo seguir, e você vai sentir uma imensa energia da poderosa cigana rosa vermelha correndo a gira e resolvendo isso pra você, da melhor forma possível. Com essa pessoa aí que você quer, quietinha, boazinha, chorando nos seus pés, boazinha, ela vai sim, vai chorar nos seus pés, você pode esperar que a coisa vai acontecer. Olha, esse é um trabalho nosso aqui no canal, meu nome é pai André, se você quer um ritual mais forte, faz a consulta conosco, o número tá passando aqui embaixo, 5532-991848102. Será um prazer te atender e te ajudar a sair dessa situação que você se encontra. Entendo que você não tá se sentindo bem, você tá triste, amagurado, você nem conseguiu hoje comer legal, não almoçou, não jantou, tá aí chorando, nem saiu da cama direito, tá se sentindo mal. E mais grave, você sabe que lá fora tem gente rindo de você, e muitas vezes pior ainda, dentro da sua casa tem gente rindo de você, pode ser a pessoa que tá relacionada com você, tá achando legal isso. Acaba com isso, não deixa isso continuar assim não. Entre em contato conosco aqui, faça uma consulta, e vamos ter rumos e orientações espirituais, pra você buscar a tua felicidade, que você merece ser feliz. E acima de tudo, ninguém tem que ficar rindo da sua cara não, você não é uma palhaçada não, e nem um filme de terror pra todo mundo olhar, assustar e rir de você no final das contas. Para com isso, tá legal? Você não é nada disso, você não ganha pra ser novela de televisão, pra todo mundo acompanhar você com ar de drama, de terror, e você vai ser feliz. As entidades vão te ajudar, tá? Axé pra você!